Parapapá Não precisa ser especialista para amar Pode chegar Sempre tem alguém precisando de um abraço quente De um sorriso sorridente, cheio de dentes Gente como a gente só quer ser amado para sempre Sempre tem alguém precisando da gente O amor é o dom supremo que veio de Deus E vai ficar pra sempre Porque o amor É grande e é pra todos E o amor pra todo mundo Tem o mundo inteiro pra amar O amor é grande e é pra todos Tem amor pra todo mundo Tem o mundo inteiro pra amar Trago essa canção de coração Dedicada pra você Parapapá Não precisa ser especialista para amar Pode chegar Sempre tem alguém precisando de um abraço quente De um sorriso sorridente, cheio de dentes Gente como a gente só quer ser amado para sempre Sempre tem alguém precisando da gente O amor é o dom supremo que veio de Deus E vai ficar pra sempre E vai ficar pra sempre Porque o amor É grande e é pra todos Tem o amor é grande e é pra todos Tem o amor pra todo mundo Tem o mundo inteiro Pra amar É alguém sozinho E é assim que eu quero ser Rodeado de irmãos pra amar e acolher Por fora diferente Por dentro todos iguais Amando as diferenças As diferenças de seres tão normais Eu acho que todo mundo merece aquele abraço longo Um beijo, um dóce, um sorriso sorridente Aquele de mostrar os dentes O que nos difere é o que nos une O amor é o que nos une O que nos difere é o que nos une O amor é o que nos une O que nos difere é o que nos une O amor é o que nos une O que nos difere é o que nos une O amor é o que nos une O amor é grande e é pra todos Tem amor pra todo mundo Tem o mundo inteiro pra amar O amor é grande e é pra todos Tem o amor pra todo mundo Tem o mundo inteiro pra amar O amor é grande e é pra todos O amor é grande e é pra todos O amor é grande e é pra todos